Vívia, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Vívia é de Santos Dumont, você sabe o dia do aniversário do município de Santos Dumont? Se eu não estou enganada, dia 27 de julho, que é a data que Santos Dumont emancipou. Mas contando um pouquinho da história, Santos Dumont começou como cidade de Palmeira e tornou com esse nome, graças ao inventor do avião, que tem uma disputa ali entre os irmãos Wright e Santos Dumont, mas eu confio que foi Santos Dumont. Olha só, a Vívia não só sabe a data, mas sabe toda a história também. E você sabe a data do aniversário do seu município? Eu sou daqui de Juiz de Fora e eu saí também de Juiz de Fora, 31 de maio. Me corrijam aí se eu estiver errado, a Juiz de Fora, o aniversário é 31 de maio. E eu estou falando isso, Vívia, porque hoje Viçosa completa 150 anos de história. E a nossa equipe foi lá, a gente preparou uma matéria especial. Vamos acompanhar. O sentimento coletivo parece ser o mesmo quando o assunto é Viçosa. Mesmo quem não nasceu no município tem grande apreço pelo local. Eu trabalho na universidade de 38 anos e estou aposentado. Eu acho aqui muito bom para viver. É muita amizade. Então, acho que eu vou morrer aqui mesmo. Eu moro em outra cidade, mas porém eu faço as minhas compras aqui. Pelo menos uma vez no mês eu estou aqui. O comércio é bom? O comércio é muito bom, eu gosto muito. Eu sou nativo, eu adoro a cidade, parabéns para Viçosa, que Deus abençoe essa população maravilhosa aqui. Tudo corra bem durante esses anos, que a coronavírus acabe. É isso que eu desejo para Viçosa. Para o Giliard, nenhuma experiência vivendo fora da cidade foi boa o suficiente para que ele deixasse definitivamente o lugar onde nasceu. Primeira vez que eu saí daqui eu fui morar em Mariana. Mariana é uma cidade boa também, mas é mais parada, né? Aqui já tem mais animação dos estudantes, povo mais aconchegante. Então eu voltei, fui para a Volta Redonda também, quis voltar para Viçosa. Minha raiz é daqui, minha família é daqui, não tenho vontade de sair não. Nesta quinta-feira, Viçosa completa 150 anos. História que hoje também é escrita diariamente pelos mais de 79 mil habitantes. Uma cidade tranquila para morar, para sobreviver. Então assim, é uma cidade que encanta todo mundo quando chega, né? É as paixões de Minas Gerais, né? Então nós estamos entre elas aqui. A palavra de ordem é acolhimento. Seja para conseguir um bom emprego ou fazer amizade. É uma cidade muito movimentada, muito bem receptiva. Acho que as maioridades da cidade de Minas são assim, né? É uma cidade muito boa, muitas oportunidades, tanto de emprego, estudo. O antigo povoado e distrito de Santa Rita do Turvo se tornou a cidade de Viçosa em 1871. O nome foi uma homenagem a Dom Viçoso, Bispo de Mariana, já que as terras até então pertenciam à igreja. Quanta história cabe em 150 anos, observando de cima uma visão ampla de Viçosa, cidade universitária referência na educação da zona da Mata Mineira e do país. O mundo da academia, da universidade, ele já é um ambiente um pouco mais distante da realidade, assim, da maior parte, né? E a gente ainda vê pessoas importantes aí, governantes e tal, colocando essa barreira ainda mais, né? Como se a universidade não fosse esse lugar público. É um espaço delas, assim. Especialmente aqui no campus, até pela estrutura física dele, é um local muito acolhedor. Fora as oportunidades que a gente tem de aprendizado, que são, assim, fantásticas. E eu tive muito mais oportunidades aqui, inclusive, do que lá na minha cidade natal, que é Belo Horizonte. Eu acho que é um local que todo mundo deveria conhecer, vir visitar e desfrutar dessa cidade, que tem vários restaurantes muito aconchegantes, muito gostosos e, além disso, esse campus maravilhoso. Há quem afirme que a educação é a vocação de Viçosa. Ainda na década de 1920, a Universidade Federal foi inaugurada. A proposta era contrapor o modelo educacional que até então era praticado em São Paulo. 18 dos 22 professores da UFV eram estrangeiros. Arthur Bernardes, na verdade, começa a carreira, inicia a carreira política dele aqui em Viçosa. Então, consequentemente, a universidade em si é o principal legado que ele deixou para o país, né? Não só para a cidade, mas para o país, até pelo modelo de ensino que ele traz para Viçosa. O modelo de Viçosa era para contrapor o modelo hegemônico, que era o de São Paulo. A gente estava no final da República Velha, na política café com leite. Consequentemente, Bernardes queria trazer esse modelo, né? Para contrapor a esse de São Paulo, um novo modelo de ensino superior no país, né? Que é implementado e adotado a partir de Viçosa. Hoje, são cerca de 20 mil estudantes e 68 cursos. A Universidade Federal de Viçosa tem um orçamento global de quase um bilhão de reais por ano. Desse montante, 900 milhões vão para a folha de pagamento dos funcionários. A cidade de Viçosa depende, basicamente, da universidade como uma fonte de renda. Quer dizer, indiretamente, você acaba retornando todos esses investimentos, esses recursos, quer dizer, o orçamento da UFV próximo de um bilhão de reais por ano, boa parte é a folha de pagamento. Consequentemente, a cidade acaba usufruindo dessa relação. Parabéns aí pela cidade de Viçosa. A gente deseja parabéns para a cidade. Revolução na cidade, melhorias. Parabéns para a Viçosa. Viçosa, Viçosa, este é bem-vindo da história. Viçosa, Viçosa, este é bem-vindo da história.